Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Aparecer lá no Soga Folia Bota aqui, sim ou com certeza? Sim ou com certeza? Vai Já tem lançamento, hein? Já tem lançamento Fase terminal ainda Marque de estilo LS sempre inovando Aquelas que vestem bem, papai Respeita Ó a camisa aí, ó Camisa e bolé É, pai E aí, família? O que vocês acham desse modelo? De acordo ao beijo aqui, ó Hum? O L do lado Vestiu bem vestido, hein, rapai? Respeita Tem vídeo novo lá Tem vídeo novo lá no meu feed, rapaziada Sobre o EP Que será lançado dia 25 de maio agora Esse é um cara ansioso, brother Nossa senhora Então, vai lá conferir no feed aí, ó Vídeo novo, só Estou aqui, ó Um showroom A estilo LS Terminando Aguardem Aguardem Camisa feminina Ó Da linha do meu GG Sandalinha feminina Foca Tá vendo aí? Pra quem tem estilo e atitude Pantufa Já são mais de 200 mil dólares Já são mais de 200 mil dólares Dá mais uma do GG Pantufa 3 3 4 4 5 5 6 6